Fala aí galera, o papo reto de hoje vai para os políticos, né? Cabral, garotinho, né? Paz, se liga, que o bicho tá pegando e vai pegar pra vocês. Falta mais gente aí, hein? Falta mais gente pra cadeia aí, falta mais gente sentir o gostinho da cela de bangu. Por quê? Porque vocês acham o quê? Que vocês estão acima do bem e do mal. Não, meu camarada. A casa caiu. A casa caiu, quer dizer, Cabral. O Cabral desde 1990, quando ele se elegeu deputado, né? E com uma porrada de votos, né? Já deve ter começado. Então ele era um, não entendi, ele era um cara que falava contra a corrupção e era o mais corrupto. Quer dizer, olha onde o nosso estado está apoiado. Olha só quem são as pessoas que dirigem o nosso estado e que dirigem o nosso país. É por isso que não tem dinheiro pra saúde. É por isso que não tem dinheiro, Cabral, pros movimentos sociais. É por isso que não tem dinheiro pro social. É por isso que não tem dinheiro pra fazer casa, moradia decente pras pessoas. É por isso que não tem escola. É por isso que o ensino é fraco. Claro! Porque é muito dinheiro. Vocês levam muito dinheiro, meu camarada. 220 milhões. Puta que pariu, cara. Pra onde foi esse dinheiro? Pra conta de vocês. Menos pra conta do Rio. É óbvio que o Rio vai quebrar. E não é só o Rio que vai quebrar. O nosso país vai quebrar. Se os juízes não meterem pé firme e não botarem esses caras tudo. Pra mim botava tudo na cadeia. Por quê? Ah, porque você não pode invadir lá o plenário. Pode. Sobe na porra daqui. Pode respeitar isso. Ah, porque tem que ter respeito. Respeito de quê? Se vocês não respeitam o povo brasileiro. Se você não respeita o carioca. Tem que invadir mesmo, cara. Tem que descer o morro mesmo e meter a porrada mesmo. Tem que fazer isso. Porque só assim a gente consegue chamar atenção. Eu não faria isso. Eu, Murilo. Mas eu apoio quem faz, cara. Porque tem coragem de ir lá e botar a cara. Vai mesmo, enfia a porrada mesmo. Tá certo, não tá errado, não. Que respeito é... Ah, vocês têm que ter respeito. Se é uma polícia... Polícia, a polícia ganha mal pra caralho, meu irmão. Vocês tão pensando o quê? Vocês tão tudo errado. Quer dizer, o cara dá um ajã de 800 mil, cara. Você tá maluco? Você pirou, cara? Brincar com o dinheiro dos outros? Você não dorme direito, não, filho da puta? Tu não consegue dormir e botar tua cabeça no travesseiro sabendo que os belinhos tão lá, os aposentados sem receber, os pensionistas, 140 mil servidores sem receber. E o pezão vem dizer que vai pagar não sei quantas vezes. Porra, recebe você, então. Em três, quatro, cinco vezes, em sete vezes. Você recebe o teu? Quer cortar salário? Começa cortando de vocês. Começa cortando regalia. Ajuda de gasolina, ajuda de moradia, ajuda de não sei o quê, comida paga, estadia paga, viagem paga. Isso é igual coluna de férias, meu irmão. Com tudo pago pra vocês. Pra vocês fazerem coisas, projetos pro povo. E vocês não fazem porra nenhuma. Aí vem, porra, o outro lá, cara, o garotinho, com o negócio de cheque de cidadão, você tá maluco, cara? Aí é, meu pai, meu pai, não leva meu... Leva assim. Aí, cadê aquele sorriso irônico que você tem? Dos dois, né? Porque o Cabral também tem aquela coisa irônica. Cadê? Cadê, garotinho? Aquele sorriso sempre irônico. Agora eu entendi o sorriso irônico. É porque eu tô sacaneando vocês. Eu tô roubando vocês. E vocês, ó, não tão nem aí. Tão pagando todas as minhas mordomias da minha família. E você, como filho e como filha, não sente envergonhado de ter um pai assim, não? Que tá roubando das pessoas. Roubando dos pobres. Ainda é, ainda é evangélico. Que porra de evangélico é você, cara? Como é que você consegue falar com Deus? Se é que você fala, como é que você consegue falar com Deus? Roubando tanto. Tirando tanto das pessoas. Como é que você consegue fazer isso? Ambos usando de programas sociais pra enriquecimento ilícito. Cês tão pensando o quê? Cês têm que ficar, é lá em Bangu, na cadeia, meu irmão. Entrar lá na selinha, lá, sem ar-condicionado, sem porra nenhuma. Tem que ficar lá com os caras. E aí os caras, aí, qual é? Qual é, garotinho? O que houve? Deu mole? Tem que ficar lá com os caras pra ouvir lá o povão. Aí tu vai saber. Aí, aí vocês vão saber o que o povo passa. Vai tomar o café dos presos. Vai comer a comida dos presos. Mas tem que ser igual aos presos. Tu não é formado, tu não tem direito não. Tu vai pro xadrez. Tu tem que ficar com os caras lá. E os caras que tão lá, tem que dar, é duro. Porque ali eles vão representar todos os brasileiros que foram roubados. Inclusive eles, que estão lá por falta de oportunidade, por causa deles. Eles, também. Por quê? Se não tem dinheiro, não tem cultura. Se não tem cultura, o que que o cara vai fazer? Vai roubar, né? Porque não tem cabeça. Vai roubar. O filho vai ver o pai assim, a mãe assim. Também vai roubar. Vai ganhar 300, 400 reais por dia pra ser aviãozinho. Entendeu? Então, cara, eu bato a palma, ó. Eu bato a palma pros juízes. Esse sou homem. Esse tem peito. E espero que se juntem mais. Mais e mais justiceiros do nosso país. Justiceiros da nossa justiça. Porque, ah, o cara é... Não, mas ele não é da justiça, não. Ele veste, ele veste a manta da justiça. Mas ele não é justiceiro. Porque ele tem rabo preso. Então, aplaudo. Aplausos para os que não tem rabo preso. E não tem eu mesmo, hein. Porque senão depois o negócio vira contra vocês. Mas eu acho que é bom. Já tá na hora, galera. O nosso país não aguenta mais roubo. O nosso país é rico. Não existe crise. Galera, não existe crise. A crise está estabelecida por conta desses ladrões. Tirou, recuperou dinheiro. Não existe crise. Nosso país é rico. O nosso país tem dinheiro. Só que o dinheiro tá indo pro lugar errado. E isso não pode acontecer mais. Ah, o Rio de Janeiro está com déficit de não sei quanto. Meu irmão, o cara tá dando 220 mil. A primeira coisa que tu tem que fazer, se sou eu... Não vai pro SPC. Vai pra casa do cacete. Vem gente ligando. É correspondência. É o caramba. Não posso comprar mais nada. Meu irmão, faz a mesma coisa com o cara. Segura todos os... Todos os bens dele. Entendeu? Ah, você tá devendo 220 mil? Então tá aqui, ó. Metade já tá preso. Metade. E aí você pega essa metade e vai lá e paga logo lá os aposentados. Paga logo lá a galera que tá reclamando aí. Paga logo os servidores públicos. Com esse dinheiro você paga. Você tira daqui. Sem negócio de burocracia. Porque tem que ser pra onde, ser pra onde. Não. Pegou o dinheiro. É simples. Pegou o dinheiro no banco, tá? Pô, quanto é que tem no banco do cara aí? Ah, tem 200... Tem 200... Ah, tem 200 mil. Pega os 200... Ah, tem 100? Pega 100, galera. Tamo devendo quantos aos servidores? Ah, tamo devendo... Sei lá. Ah, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 20 milhões. Meu irmão, vai lá. Ah, o cara tem uma lancha de 5 milhões. Leilou a lancha. 5 milhões. Vamos lá pagar não sei quanto, não sei quanto. É assim, cara. É assim. A gente não faz isso. Quando você tá com uma dívida em algum lugar, você não vende uma coisa pra pagar e depois vende outra pra pagar outra coisa. É assim, cara. É simples. Pega o dinheiro do cara e deixa o cara pobre. Deixa o cara ser um puto no bolso. Meu irmão, se tu roubou até... Então ele roubou uma... Que só descobriram agora. Mas ele já vem, ó. Roubando um tempão. Então pega todo o dinheiro que ele tem. Entendeu? E transforma ele. Bota ele pra outro lugar. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Mas tem que ter peito. Porque se eu tô lá, eu faço isso. Infelizmente, eu não tenho a oportunidade nem de ser deputado, nem de ser senador, nem de ser porra nenhuma. Porque se eu tivesse... Acho que até já tinha morrido, meu irmão. Porque eu acho assim, cara. Você ganhar 30 mil, 20 mil por mês é muito dinheiro, cara. Eu acho muito dinheiro. Dá pra você viver dignamente e dar estudo pra sua família. Agora, não dá se você todo mês quiser dar uma joia pra sua mulher de 800 mil, né? Tudo bem, ela pode ser gostosa, pode ser o que for. Mas 800 mil é dinheiro pra cacete, cara. E fico pensando, que mulher é essa que aceita esse tipo de presente, sabendo da onde vem a origem do dinheiro? Tá? Então também questiona as mulheres. Não vem dizer que é porque eu não sabia, eu era só mulher. Não, você sabe. A mulher sabe tudo que o homem faz em casa. Ela sabe. Então ela é conivente. Rosinha Garotinho é conivente. Essa outra aí que recebeu do Cabral também é, entendeu? Todas elas são coniventes. Os filhos também são coniventes. Todo mundo, a família toda é conivente. Porque se é meu filho, eu digo, ó, você tá errado. Você devolve essa porra desse dinheiro, porque esse dinheiro não é seu. Foi isso que eu aprendi com a minha mãe. Que eu chegava em casa, se eu chegasse com um real, dez centavos. De quem é esse dez centavos? Quem te deu esse dinheiro? Quem te deu esse lápis? De onde é que vem esse lápis? Vai devolver o lápis pro seu colega. Vai devolver a borracha. Foi assim que acho que todo mundo aprendeu. Com seus pais. Esses filhados da puta não aprenderam assim, não? Não, consegui uma borracha aqui, vou ficar com ela. Hum, ninguém viu. É assim que funciona? É assim, né? Porque se agora vocês estão... Cara, é muito dinheiro. 220 milhões, cara. Eu só escuto os caras falarem milhões, milhões, milhões. É claro que não vai ter dinheiro pra saúde. Gente, desde que eu nasci, que a saúde é uma merda. Desde que eu nasci, que tem fila. Pra você ser atendido. Dava muito bem pra fazer um negócio pro telefone. Evitar dos velhinhos. Minha mãe fica lá no São Luís do Maranhão, de madrugada, indo pra porra de médico. Você ligava, agendava tudo. Cadê? Cadê a tecnologia? Cadê o modernismo? Você agendava tudo. Tava tudo lá bonitinho, funcionando. Mas precisa de quê? Precisa de dinheiro. Precisa de tecnologia. Precisa investir. Meu filho ia morrendo por causa de uma falta de respirador. E hospital, você pega aí, tem dois, três, só você tem dez, mas só três funcionam. Sete estão com defeito. Aí, obviamente, morre criança todo dia, cara, por causa disso. Uma coisa simples. Um respirador. Morre, gente, ou criança, todo dia. Faça uma pesquisa. Todo dia morre. Morreu sempre que eu estava lá quando meu filho foi nascer e eu vi. Só morreram três num dia só. Morreu um. Depois, no outro dia, morreu dois. Morreram três em uma semana. Só que eu vi. Só que eu vi. Fora os que a gente não vê. Então, cara, já está na hora de alguém fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus. Eu fico pensando o que vai ser do meu filho. Como é que vai ser a vida dele daqui a dez, vinte anos? Vai continuar essa merda. Vão pelo menos. Pega todo mundo e bota na cadeia. Ah, mas aí vai acabar o congresso. Acaba. Acaba essa porra. E começa tudo de novo. E botem pessoas que realmente queiram fazer. Cara, você vai ganhar isso aqui, ó. O teu salário é esse. Não tem mordomia, não tem pônimo. Você não precisa. Pra que eu vou precisar de auxílio moradia se eu ganho trinta mil por mês? Eu tenho condição de comprar uma casa? De financiar uma casa? De comprar um terreno e construir? Eu tenho condição de pagar um aluguel? Eu tenho condição com trinta mil recebendo? Aí você faz o seu serviço bem feito, é reeleito, mais trinta mil. Então, daqui a pouco temos... Por que que não aumenta o salário mínimo? E vocês querem abaixar o salário mínimo e aumentar o de vocês? E o outro filho da puta ainda vem dizer? Por isso que os políticos são corruptos. Porque a gente ganha muito pouco. Ah, vai se fuder, rapaz. Vai tomar no seu cu. Desculpe aí, mas porra. Pega um cara desse e dá só na cara dele pra ele aprender. O cara falar isso de terno e gravata, gravar numa assembleia, o cara é louco. Só dando na cara de um filho da puta desse. Por isso que os políticos são corruptos. Porque não dá. Não dá, cara. Então tu vai parar lá em Bangu pra tu ver o que é dar. Tu vai dar esse cu. O vagabundo vai comer a sua bunda pra tu aprender. Entendeu? É isso que eu tenho pra falar, galera. Ó. Tô por aqui. Por aqui com vocês. Mas eu tô achando é bom, ó. Foda-se agora. Vai lá pra Bangu 1. Vai lá pra Bangu 1. Pra tu saber o que que é bom. Mas lá não tem conchavo não, hein. Cuidado com os conchavos que tu vai fazer lá, hein. Que tu vai tentar. Porque lá você vai tentar fazer conchavo. Melhor caminha. Melhor lugarzinho. Longe do cocô, né. Longe lá da vala lá de cocô. Tu vai tentar fazer conchavo. Cuidado com esse conchavo pra te levar pro buraco. É isso que eu tenho pra falar pra vocês aí, ó. Bem feito. Envergonhe-se. Família Garotinho. Família Cabral. Envergonhe-se da sua história. Jogaram no lixo. Garotinho. Espero que Deus lhe perdoe. Porque a gente aqui não perdoa, não. E a justiça, muito menos. Vida de ator com mais um papo reto. Que há muito tempo eu não fazia. Mas fazendo agora com muita propriedade. Grande abraço pra vocês. E fiquem alerta aí, hein. Ainda falta uma galera aí, hein. Ainda falta muita gente. É isso. E se você gostou do que eu falei. Dê um like aí. Compartilhe. Vamos ver aí. Quanto mais gente compartilhar, melhor. Vamos comentar esse desabafo aí. Vamos comentar, valeu? Grande abraço pra vocês.